Raiou, esplandeceu e iluminou A barra do dia, o canto do caleco, a flor se abriu A torta de ovário brilhou quando amanhã surgiu Nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu sobre o país E o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu Raiou, raiou, esplandeceu e iluminou Na barra do dia, o canto do caleco, a flor se abriu A torta de ovário brilhou quando amanhã surgiu Nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu E sobre o país e o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu A tristeza se abraçou com a felicidade Entoando cantos de alegria e liberdade A tristeza se abriu A tristeza se abriu A torta de ovário A torta de ovário brilhou quando amanhã surgiu Nos dedos de nosso Senhor, a paz amanheceu E sobre o país e o povo até pensou que já era feliz Mas foi porque pra todo mundo pareceu Que o menino Deus nasceu Que o menino Deus nasceu A torta de ovário brilhou A torta de ovário brilhou Que o menino Deus nasceu